Manoela decidiu escolher uma senha para seu e-mail, trocando de lugar as letras do seu nome, Manoela. O número de maneiras como ela pode fazer isso, considerando que a senha escolhida deve ser diferente do próprio nome, é... Então, vamos lá. Nome dela, Manoela. Lá. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, sendo que duas são repetidas, né? Eu tenho a letra A duas vezes. Como que a gente faz esse número de senhas, né? O número de permutações da palavra Manoela? Bom, nós fazemos o número de letras com fatorial, no caso são sete letras com fatorial, dividido pelo número de repetições com fatorial. Então, é sete fatorial dividido por dois fatorial. Ou seja, sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, isso dividido por dois vezes um. Sempre isso, o número de letras, até, né, multiplicando pelos seus antecessores até chegar no um, dividido pela quantidade de letras também repetidas com fatorial. Se tivesse mais uma letra repetida, vamos supor, o M apareceu mais duas vezes. Eu colocava aqui, mais, é, vezes dois fatorial. Sempre multiplicando, tá? Então, nossa continha aqui, ó, vai ficar esse dois aqui, ó, eu posso simplificar, né, e um também. Então, eu vou ter, é, deixa eu ver o que é mais fácil aqui. Sete vezes seis, quarenta e dois, vezes cinco vezes quatro, é vinte, e isso ainda vezes três. Vinte vezes três é sessenta, então, quarenta e dois vezes sessenta vai ser a nossa continha. Deixa eu fazer aqui rapidinho. O zero já vou acrescentar. Dois vezes seis, doze, vai um. Quatro vezes seis, vinte e quatro, e um, vinte e cinco. Então, ó, nós temos duas mil quinhentas e vinte maneiras de, é, permutar as letras da palavra Manuela. De escrever de forma diferente. Porém, por que que essa resposta não está aqui, e ainda bem que não está, porque senão a gente marcaria. É, a senha deve ser diferente do próprio nome. Ou seja, não pode ser duas mil quinhentos e vinte. Não pode ser o próprio nome que tá incluído aqui. Então, eu tenho que tirar uma vez. Então, duas mil quinhentas e dezenove senhas possíveis, a Manuela consegue fazer. Então, a resposta é a alternativa E. Ok? Certinho?